Pegou pela cauda do boi, meu irmão! Caraca, vai arrancar a cauda... Caraca, se pega na... Se pega na perna, já era. Com aquela mordida ali, ele quebrava a perna do boi. Tem nem que ver. Olha o que aconteceu ali, cara. Meu irmão, o cara filmando. Não vai ajudar o boi aí? Também? Vai se meter com esse crocodilo gigante? Vai dar errado, hein? Esse aqui é um dos vídeos mais tensos do canal. Ele é longo, mas ele não tem um final. Então eu tô logo dando spoiler, que é pra ninguém ficar perturbando. Aí se tu não quiser ver comigo aqui, beleza. Eu vou entender. Mas quem quiser ficar tenso, fica aqui comigo aqui. Porque é sinistro, né? Ele vai tentar sair de novo, ó. Só que qual é a parada? Como o crocodilo tava pegando ele pela cauda, ele deve ter feito muita força contra o crocodilo. O crocodilo cansa. O crocodilo cansa, entende? E aí deve estar cansado ali. Só que se o boi começar a se estimular muito, o crocodilo vai vir querendo revanche. Ó lá. Tentou sair, ó. O cara tá filmando. Ele tá... Em vez de ajudar o boi, tá filmando, cara. Vai ficar no prejuízo. Ó a cauda. O tamanho da cauda do crocodilo, cara. Ó. Aparece. Pegou. Pegou pelo rabo outra vez, meu irmão. Caraca, meu irmão. Pela cauda de novo, meu irmão. Pô, meu irmão. Dá logo essa rabada aí pro crocodilo. Libera logo esse rabo e vai embora, cara. Melhor dar o rabo e viver do que morrer. Ai, caraca. Eu falei isso, né? Espero que o Flávio Barro não assista esse vídeo. Senão eu vou fazer recorte. Vamos lá. Soltou, ó. Soltou o rabo. Quinta série. Quinta série. Sabe quem tá sério? Soltou o rabo do boi, ó. Bom, daqui pra frente, o vídeo, ele morre por aí, tá? É basicamente isso. O crocodilo tá ali parado e o boizinho também. Não tem mais resposta. Bom, e o que a gente pode perceber aí? Os dois estão cansados. Só que o crocodilo cansa muito mais, tá? Eu acredito que tenha sido isso. Conforme ele ficou segurando a cauda do boi, e o boi fazendo força, ele acabou cansando. Metabolismo lento, né? Ele dispara. Ele tem acúmulo de ácido lático. Isso é um problema pra eles, tá? Pros crocodilianos. Então, assim, o boi cansou ele. Chega um momento que ele fica molinho, tá? E é engraçado isso, tá? Com os répteis acontece isso. Você pega o açucuri, por exemplo. O bicho briga, ó, uma pita. O bicho briga, 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 briga. Daqui a pouco, depois de um tempo, quanto maior for o bicho, mais ele cansa. Fica meio paradão, entendeu? Acontece. E aquele crocodilo pode estar nessa situação. A gente não tem restante do vídeo, mas o cara tava meio que estimulando o acontecimento mesmo ali, que eu percebi. Ele poderia ter feito alguma coisa, tacado pedra ou algo parecido pra ajudar e não fez nada, né? Ou seja, ele queria filmar. É um dos vídeos mais tensos aqui do canal, mas deu pra ver nitidamente como é que é o comportamento desses animais. E como eles são especialistas em comer mamíferos. Sim, vários crocodilos são especialistas em comer mamíferos. E você vê que se ele acerta a pata do boi, já era. Ele quebra a pata do boi e se ele morder e girar, aí ele arranca tudo, arranca a pata, arranca tudo. É um bicho muito sinistro. Você não ia querer nadar com um crocodilo.